Olá, tudo bem? Aqui é o Elton, estou aqui na escola Wizard, certo? É uma das melhores escolas de inglês aqui da nossa cidade e a gente fez um trabalho bem legal, certo? E vamos dar uma olhada, né, o que é que os professores têm a falar da instituição, o que é que os colaboradores têm para falar, certo? Eu escolhi a escola Wizard para trabalhar, tanto pela metodologia, que percebemos que facilita muito a nossa vida, o método adotado pela Wizard nesse processo de aprendizado de um outro idioma, que é muito eficaz, a gente vê assim o resultado, na maioria dos alunos até surpreendente. Meu nome é Abriane, eu comecei a estudar inglês porque eu gosto muito de ler e alguns livros, infelizmente, não disponibilizam ele em português. Então eu sempre tive essa vontade de ler e eu gosto de estudar inglês aqui porque eu aprendi muitas coisas para o meu futuro, carreira. Eu sempre recomendo a escola para meus amigos porque é muito importante aprender inglês hoje. E eu quero também recomendar a vocês que sigam eles no Instagram, certo? A gente vai deixar o Instagram deles aqui. Lembrando, pessoal, que para vocês contratarem os nossos serviços, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, certo? Ou só deixar a mensagem no direct. E aí Tchau.